Você foi ao dermatologista e ele te pediu uma biópsia de pele. E aí? Eu sou o Luiz Gameiro, médico dermatologista. Mais uma vez, bem-vindos ao canal. Quem não se inscreveu, aproveita já! A biópsia de pele é um dos procedimentos mais comuns no consultório do dermatologista e ele é feito sob anestesia local na grande maioria dos casos. É um procedimento doloroso? Em geral, é um procedimento bem tolerável, que pode ser mais sensível ou não, dependendo de dois fatores, principalmente. Do paciente, porque tem pessoas que realmente têm uma sensibilidade maior, e também o outro fator é relacionado ao local. Então, áreas mais sensíveis, como o nariz, por exemplo, a região da pálpebra, palma das mãos, sola dos pés, são áreas e, logicamente, região genital, que são mais delicadas. As outras, como as costas, braços, pernas, até mesmo o couro cabeludo, são muito bem toleradas. Mas eu vou confessar uma coisa para vocês. No geral, a gente tem medo da agulha. A grande maioria das pessoas fica muito preocupada com a agulha. Se a agulha é grande, se ela é fina, se ela é grossa. Veja, a gente usa agulhas bem fininhas. Elas são tão finas que, fazendo assim, ela praticamente dobra. Então, até aquela chamada agulha gengival, a mesma que o dentista usa para anestesiar a gengiva. Mas o principal que os pacientes reclamam não é a picada em si, mas a hora que a gente injeta o anestésico. Porque a hora que o líquido entra na pele, ele tende a distender um pouco a pele. E a pele é repleta de terminações nervosas. Então, um líquido entrando na superfície é como se, por exemplo, a gente injetasse líquido dentro de uma maçã. É uma fruta que é maçuda, ela não tem uma cavidade, não é oca. Então, se eu injetar mais líquido dentro da maçã, a tendência é que aquilo vai distender a maçã, mas ela não tem muita mobilidade. Então, isso na nossa pele estimula terminações nervosas. Veja que interessante, é por isso a dor. Como é feita a biópsia de pele? Então, a gente basicamente fala em dois tipos de biópsia, de técnicas. Uma técnica que é a chamada excisional, que a gente tira toda a lesão. Então, você tem uma lesão de pele e o dermatologista já vai tirar toda a lesão e mandar para exame, por alguma suspeita de alguma doença, alguma coisa. Então, a lesão, às vezes, é um local... Ela é pequena e um local facilmente removível. Por exemplo, uma pinta nas costas. Então, já tira a pinta inteira, alguns milímetros, faz lá alguns pontos e já manda todo o material para exame. Às vezes, a lesão é grande. Ou a gente está em uma área mais delicada, como o rosto. Então, a gente não quer tirar a lesão inteira. A gente vai tirar um pequeno fragmento. Aí, a gente chama de biópsia incisional. Qual é a diferença? Excisional, eu vou por fora e tiro toda a lesão para mandar para exame anatomopatológico. Então, toda a lesão sai. Na incisional, eu vou dentro da lesão e tiro um pequeno fragmento. Uma técnica de biópsia incisional, que é uma das mais comuns, que é utilizando um instrumento chamado pante dermatológico, que é um instrumento que tem um pequeno corte. Esse daqui tem dois milímetros. Então, veja, grande parte das biópsias que a gente pode fazer, a gente utiliza esse material do pante de dois milímetros. Então, esse é o fragmento de pele que sai e aí, logicamente, depois a gente dá um ponto. Ou, às vezes, nem precisa dar ponto. A gente só faz um curativo compressivo e isso cicatriza muito bem. Não esquecer de levar o material para o laboratório ou o próprio hospital ou consultório e encaminhar esse material para o anatomopatológico. E é fundamental que você leve esse material e que, segundo, você retire o resultado. Porque muitos pacientes acabam fazendo procedimentos, cirurgias dermatológicas e não buscam um resultado. E isso é, realmente, muito complicado. Porque, se for uma lesão ou uma doença séria, você vai ficar sem tratamento. Então, tanto o médico precisa saber disso quanto você. Muito importante que saiba desse diagnóstico. Então, não esqueça. Vá buscar o seu material e encaminhe para o seu médico. E a retirada de pontos? Geralmente, entre cinco, sete dias, a gente retira os pontos de biópsia. Mas, em alguns lugares, como costas, coxas, pernas ou até mesmo braços, como a pele é mais grossa, a gente deixa por um período mais prolongado. Por exemplo, como duas semanas. Em geral, não é necessário jejum para fazer procedimentos de biópsia, principalmente realizado no consultório. Mas, certifique isso com o seu médico. E, também, se você tome alguma medicação regularmente, é importante você falar. Porque, às vezes, ela pode interferir em sangramento ou no próprio procedimento da biópsia. No geral, os pacientes são recomendados a manter todas as medicações que usam. Mas, o seu médico tem que saber disso. E tome um banho logo antes do procedimento. Por quê? Porque você vai ficar com um curativo ali, compressivo, que vai fazer uma proteção importante para evitar sangramento nessas primeiras horas. E você não vai poder molhar. Então, tomar um banho antes é fundamental nesse sentido. Também, já deixa até a área ali mais limpinha. E, por último, deixo algumas dicas e incentivos aqui para vocês. Não tenha medo. Vai dar tudo certo. A biópsia de pele é um procedimento comum, realizado diariamente, e ele é de baixo risco. O importante é, sim, você seguir as orientações do seu profissional e, assim, você vai ter o melhor resultado. Na dúvida, consulte o seu médico. Um abraço. Até mais.